Reclamação é intercessão demoníaca. Por quê? Porque reclamar treina o seu cérebro pra ver tudo de ruim que tem ao seu redor sempre. Então eu queria fazer um desafio pra você. E é o desafio do agradecer. Eu ouvi uma frase do líder de jovens lá da Bethel, o Tom, ele disse assim Existe uma chave no reino de Deus que é tudo que você agradece, cresce. Entenda isso. Agradece que cresce. Em Mateus 14, Jesus tá diante de uma multidão de 5 mil homens, fora crianças e mulheres. E ele quer alimentar todo mundo. E ele tem 5 pães e 2 peixes. Sabe o que ele faz? Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, levanta pro alto e agradece. E quando ele agradece, cresce. Em Lucas 17, Jesus, ele tá andando e 10 leprosos começam a falar Jesus, tem misericórdia de mim. E ele cura todos. Ele fala assim, ó, vai se apresentar pro sacerdote Que quando vocês chegarem lá, vocês vão estar completamente curados. No caminho, os 10 são curados. E um decide voltar. E aí ele se prostra aos pés de Jesus e começa a agradecer. Cara, o que aquele homem tinha ganhado? Aquele homem tinha ganhado mais vida. Ele foi curado. Talvez ele ia viver 30, 40 anos a mais. Foi o presente de Jesus pra ele. E no momento que ele agradeceu, Jesus disse assim, vá, a tua fé te salvou. Se ele tinha ganhado 40 anos, agora ele tem vida eterna. Agradece que cresce. Agradecer treina o seu cérebro pra procurar evidências de que a promessa de Deus é verdade. Então começa a procurar tudo de bom que tem ao seu redor. Agradece pela sua saúde. Agradece pela sua casa. Agradece pelo seu chuveiro que esquenta. Agradece pela comida. Agradece, cara. Agradece. E agradece que cresce. E eu queria lançar um desafio. Que você nos próximos dias postasse todo dia alguma coisa no seu story, no seu face ou no seu Instagram, no seu feed. É com algo que você é grato. E você vai colocar a hashtag agradece que cresce. E nesse período você vai estar sendo treinado pra estar cheio de fé naquilo que Deus tem pra sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu espero que esse vídeo tenha virado uma chave no seu coração. Que é a chave da gratidão. Chega de murmurar, chega de reclamar. Vamos agradecer a Deus. Então eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente. Pega esse link, cara, e manda em todos os seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissão. Posta no seu Face, no seu Instagram, no seu Stories. Posta em toda parte. Vamos espalhar essa cultura da gratidão. Deixa um comentário aqui no Facebook, porque ajuda muito o vídeo a ser divulgado. Também dá o seu like e se inscreve no nosso canal pra que você receba os nossos próximos vídeos. Deus abençoe.